Oi, oi, como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai começar mais um diário de obra e aquele diário de obra que vocês gostam, que é sobre área de lazer, a gente vai transformar churrasqueira, piscina, vai ter muita coisa legal, então vou mostrar pra vocês como que tá a casa hoje e alguns passos do nosso diário de obra, os primeiros dias aí do diário de obra, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like aqui pra mim e já corre lá na nossa playlist que tem vários diários de obras, tá bom? Tô aqui onde a gente vai começar a obra, vou mostrar pra vocês esse espaço, a gente vai fazer a área de lazer que é aqui no fundo, esse corredorzão que vocês estão vendo, a gente vai trocar todo o piso pra ficar um piso bem bonito, bem uniforme, aqui ó, esse muro a gente vai aumentar a altura dele também, agora vamos lá pro fundo ó, tá vendo que o piso tá bem quebradinho, a gente vai trocar todo esse piso, ajeitar toda essa área vai fazer uma pintura bem bonita aqui dentro, deixa eu mostrar um detalhe pra vocês, ó, essa churrasqueira a gente não vai alterar porque ela é nova e o balcão instalaram muito próximo, olha como que tá pequenininho esse espaço aqui dentro então a gente vai remover esse balcão, a gente vai alterar tudo aqui também, colocar forro nesse telhado vai ficar bem bonito, todo o piso também vai ser trocado, vai ser um piso novo, vai ser o mesmo piso lá de fora então a gente vai deixar essa área conversando com a área aqui de fora, sabe? aqui vai uma área de piscina também, vai ter uma piscina pequena aqui fora, que é o que cabe, mas aí já, né, funciona olha só, já retiramos todo o nosso piso, eu vim aqui na obra pra mostrar pra vocês essa baguncinha, ó, mas os meninos já conseguiram retirar boa parte do piso, tá vendo? O entulho ainda vai retirar todo esse balcão aqui, olha aqui dentro, baguncinha que tá então a gente ainda vai retirar tudo, todo o material já chegou, vou mostrar o material pra vocês também mas assim, ó, toda essa área de churrasqueira, a única coisa que vai ficar é a churrasqueira o balcão vai sair, vai sair tudo ó, o piso chegou aqui, vai ser esse piso aqui, 56 por 56, ele é um porcelanato peraí, ó, ele é um porcelanato cinzazinho, tá? ele não é polido, até porque ele vai ser o mesmo da área externa, né? e aqui na parede a gente vai colocar esse revestimento, ele já é uma cerâmica, mas é uma cerâmica super bonita 3D, tá bem sujinho aqui, mas acho que já dá pra vocês entenderem peguei aqui na obra pra trazer atualizações pra vocês, nosso banheiro tá praticamente pronto, né? já terminamos de erguer e vou mostrar também o que mais acontecer essa semana olha só, deixa eu mostrar pra vocês já tirou todo o revestimento ó, tirou tudo aqui, já tirou ali onde era bancado, armário tirou aqui onde era o balcão aqui vocês conseguem ver, ó, que tinha um desnível no piso a gente também tá tirando esse desnível tá arrumando isso, tá quebrando tudo mesmo nosso balcão vai vir aqui agora, ó então vai ficar uma distância normal, bem mais agradável e essa aqui é a parede da pia, né? nossa baguncinha de obra então olha só aqui a parte de varanda aí aqui, ó, a gente vai subir um chuveirão e aqui vai ficar toda a área de piscina então aqui vai vir uma piscinazinha no deck de madeira, ó bem aqui na entrada, ó cheguei aqui na obra pra mostrar esse lavabo pra vocês eu acho que eu não tinha comentado vai vir um lavabo aqui na frente ó, os meninos já ergueram já tá no local certinho dele e aproveita e tampa um pouquinho da piscina, né? ó, a tubulação aqui também já tá sendo feita como a gente tirou todo o piso, né? já tão batendo massa ali pra rebocar então em breve vai tá prontinho lá no fundo também tão mexendo mas olha só a visão quem chegar, né? ah, já fizemos o muro também já tá todo erguido mas a visão de quem chegar é essa vai vir nosso lavabozinho chegando aqui na obra pra atualizar vocês vou ver tudo que aconteceu e falar alguns detalhes, né? os meninos estavam batendo, quebrando eu não consegui falar pra vocês nem mostrar, tá bom? vou tentar mostrar agora um pouquinho mais só aqui vai ser o nosso lavabo da área externa ele já tá os meninos estão terminando de rebocar a janelinha vai ficar aqui pra fora porque aqui, ó, o muro também erguemos esse muro rebocamos, alinhamos agora ele tá bem retinho, ó e aí aqui vai vir a piscina então, ó ficou um acesso bem fácil esse lavabo porque os meninos já tão terminando aqui, ó esse lavabo vai ficar uma gracinha também aí aqui o muro tá praticamente pronto e aqui dentro a gente também já fez os pontos ó da pia aqui aqui vai vir a pia bem grandona de dois metros então temos a torneirinha a chasqueira permaneceu a mesma o balcão aqui também já foi colocado, ó agora com a distância segura olha só a distância bem melhor, né? a gente já diminuiu a janela que tinha aqui diminuímos também aqui, ó esse vão pra colocar uma porta de correr aqui vai ser o chuveirão da piscina porque a gente sai dessa varanda, ó e aqui já tem a piscina então vai ficar aqui tudo se encaminhando acho que eu nem mostrei esses revestimentos pra vocês, ó estão aqui o piso e o da parede olha só, iniciamos nosso piso aqui não vou pisar mas, ó, ele vai até lá o fundo vou dar a volta pra mostrar pra vocês olha que lindo que vai ficar e você, tá aproveitando o piso novo? hein? cheguei aqui na obra vou dar a volta aqui por trás da casa pra mostrar pra vocês o piso que os meninos estão assentando e aí a gente veio ver alguns acabamentos também das pedras que a gente vai utilizar aqui vou até mostrar pra vocês a gente vai reutilizar algumas pedras que foram tiradas, né? da bancada antiga dos móveis antigos sempre quando dá pra usar a gente usa então a gente vai resolver isso hoje só aqui a pedra do balcão antigo que a gente vai usar pro balcão novo esse daqui já vai servir pro banheirinho então aqui, ó já temos a pedra do banheiro aqui a gente tirou de soleira, ó então essas duas grandonas já vão servir pra soleiras novas também deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês o piso do balcão que chegou deixa eu ver se eu consigo olha só, vai ser amadeirado bem clarinho olha que lindo é um aquele amadeirado régua olha só nosso piso aqui de outro ângulo a gente fez todo ele com niveladores, tá vendo? aí aqui em cima vai a piscina ó, já tá praticamente pronto o nosso piso ali no fundo deixa eu focar pra vocês verem o muro também, ó já tá com revestimento aqui a gente tem nosso ralo que vai ficar uma grelhinha pra escorrer a água, né? e é isso então vocês viram aí nosso diário de obra algumas coisas que aconteceram ao longo das semanas tá bom? espero que vocês tenham gostado se ficou alguma dúvida só deixar aqui pra mim que eu respondo vocês e não deixem de acompanhar já ative o sininho pra vocês não perderem os próximos episódios que eu acredito que a piscina já vai estar instalada as nossas pedras também já vão estar prontinhas tá bom? deixa seu like e até a próxima tchau, tchau 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 tchau